Fala, ser divino! Seja bem-vindo aqui no canal Mariana Torres. É um prazer receber você aqui. Eu espero que você esteja gostando dos conteúdos e, claro, não deixe de participar. Deixe aqui o teu comentário, que tipo de assunto você gostaria de ouvir, o que realmente te aflige, quais são suas maiores dúvidas. Eu, à medida do possível, vou responder. Também aproveito já, então, pra pedir pra você se inscrever no canal, sinalizar aqui pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Ele é feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação pra você. E eu espero que te ajude de alguma forma. Então, vamos lá pro tema de hoje? E hoje eu quero falar pra você sobre o eu superior, né? Quem é o seu eu superior? Nessa jornada de autoconhecimento, de fortalecimento da autoestima, de se relacionar melhor com você, você tem que entender que você é um ser espiritual. Mas o eu superior, ele é aquela voz do teu espírito, da tua alma, quem quer te trazer mensagens, quem quer realmente, que zela, que te ama, que te respeita e que quer te ajudar. Mas ele respeita tanto assim, te ama e te respeita tanto que ele entende o teu livre-arbítrio. Ele não pode interferir muito, porque se ele interfere, ele acaba atrapalhando no teu desenvolvimento como ser humano. Então, as minhas crenças permitem que eu entenda a seguinte coisa, a seguinte maneira, tá? Que viemos pra cá pra realizar uma experiência espiritual dentro de uma situação humana. E o que seria essa situação humana? As nossas emoções, os nossos pensamentos, os vícios, os nossos comportamentos, a nossa personalidade. Quando entramos aqui dentro dessa carne, tudo isso se faz, tudo isso se torna presente em nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Na minha visão, na minha crença, dentro do hemisfério, do campo espiritual, né? Dentro da vivência como espírito, a gente está livre desses conflitos emocionais, porque temos o nosso núcleo de pertencimento. No caso, aquelas pessoas que vibram por a luz, estão ali numa frequência de luz muito boa, muito positiva, vivendo ali com aquela egrégora da luz da sua vida, como ser espiritual. Mas quando entra aqui dentro da carne, da matéria, a gente entra em atrito e com a densidade. Nós acabamos atritando com essas questões da vivência. Nós acabamos acessando essa densidade, porque viver é mais denso, né? Nossos costumes alimentares, nossos costumes, nossa cultura, nossa alimentação, tudo isso. Se a gente for olhar bem, a gente percebe que é uma vida mais densa. E a sutilidade, ela está ali pertenendo o nosso espiritual, a nossa energia, você está sutil, você está presente e atento para sensações, para intuições, para mensagens, essas são as sutilezas. Então, quando a gente entra aqui na matéria, a gente entra em conflito com isso, um conflito muito particular, muito individual. Não tenho aqui como falar, para mim é uma coisa, para você é outra, enfim. Mas, gerenciar isso de uma maneira que você ouça mais o teu lado do eu superior, para você até tirar vantagens da sua existência, para você realmente ser mais resiliente, você ter uma consciência mais aberta, mais expansiva, entendendo que tudo na vida é um processo, você passa pelas situações sem muito sofrimento, você passa pelas situações com gratidão, com amor, com leveza, entendendo que faz parte do processo. Então, esse contato com o seu eu superior, ele é muito importante para trazer essa serenidade, essa calma, essa tranquilidade na vida, para você solucionar os seus problemas. Não precisa dizer assim, aquela pessoa não tem problema nenhum, ela tem, até mais do que você imagina, mais do que você supõe, só que ela tem uma consciência expandida, ela tem um contato muito forte com o eu superior dela, ela escuta o eu superior dela, ela se relaciona com o eu superior dela e entende que o que ela está passando é para que ela aprenda, e é só um processo que vai passar, e ela sabe que muitas outras coisas boas estão por vir, tem essa consciência, essa fé, essa certeza interna que só o eu superior traz. Então, no vídeo de hoje eu quero aqui te convidar a entrar em contato mais com o teu eu superior e buscar luz na jornada, buscar luz nessa jornada que tudo vai fluir perfeitamente, numa sincronicidade divina. Então é isso, ser divino, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se gostou já falei, né, se inscrever e compartilhar, mas dá um like aí para poder movimentar o canal, para que o canal cresça, compartilha para as pessoas que precisam ouvir essas mensagens de desenvolvimento humano, e eu fico esperando você aqui no próximo vídeo, e desejando aí que o amor que habita em mim, saúde o amor que habita em você. Namastê. Namastê.